Sejam bem-vindas ao Elas Pod, o podcast que conta a sua história para o mundo. E hoje estamos aqui com a convidada super especial, a Nayara. Nayara, por favor, se apresente. Oi, muito obrigada pelo convite, né, Carla? Depois de algum tempo deu certo o nosso encontro, né? Finalmente. Nós conversamos bastante. E aí estamos aqui, vamos bater esse papo legal, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, né? A gente vai estender um pouquinho a nossa conversa, que a gente já vive conversando bastante, né? Tanto nos bastidores quanto na nossa rotina mesmo. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês e vamos embora. A Nayara, ela é mãe de três, três bebês, gente, assim. E uma empresária que está aí à frente de uma grande empresa. E aí hoje eu trouxe ela especialmente um podcast aqui para o Dia das Mães, para a gente falar um pouquinho sobre maternidade, sobre como conciliar tudo isso com o empreendedorismo. Exatamente, é um temazinho muito especial, né? Muito gostoso de ser abordado, mas também é bem delicadozinho, né? Tanto as duas vertentes nessa parte de maternidade e também essa parte de empreendedorismo. Porque quem está fora tem uma visão que é totalmente diferente da nossa realidade, não é verdade? Exatamente. E empreender não é fácil. Não é, ainda mais. Principalmente nos dias de hoje, no nosso país, com Ns problemas, assim, muita burocracia. Mas a gente vai chegar lá. Chega sim, ainda mais, né? Com três crianças. Não é fácil, não é fácil. A Alice tem quantos anos? A Alice tem seis anos. Levin tem um ano e Laura vai fazer dois meses. Em quarenta dias. Eu lembro, tu estava com o bebê de quantos meses mesmo? Quando você engravidou. Então, quando eu descobri, Levin tinha dois meses. Dois meses e pouco, três meses. Já foi no finalzinho. E aí foi aquele boom, né? Aquela surpresa, porque a gente realmente não tinha programado. A Alice já foi uma gestação em que a gente não programou. E aí passaram-se cinco anos. E aí a gente viu que era a hora de ter mais um bebê. E aí a gente organizou a nossa rotina. Porque é uma rotina bem badalada. E aí a gente se organizou e queria Levin, né? Queria mais um bebê. E aí a gente começou a se programar para a chegada de um novo bebê. Mas, assim, não foi muito rápido. Eu imaginei que... Para você ver, nós somos da saúde, mas a gente tem uma visão. E, na realidade, as coisas só acontecem quando tem que acontecer. Então, quando a gente começou esse projeto novo, que seria o segundo filho, nós tentamos por mais de seis meses. Seis meses tentando ali. E não acontecia. Até quando deu certo. Deus preparou. E aí o rapaz chegou. E aí, com a chegada de Levin, passaram-se três meses. E aí eu descobri a gestação de Laura. Eu imaginava que não ia ser tão rápido, né? Já que a de Levin foi programada. A gente passou mais de seis meses. Então, eu jamais imaginava que em três meses eu ia estar gestando de novo. Mas aí os planos não são nossos, né? Quem toma a direção da nossa vida é Deus. E aí foi da vontade dele. Nós aceitamos muito bem. Eu, por mim, eu teria parado no segundo filho. Ele queria muito o terceiro filho. E aí foi mais rápido do que a gente imaginou. Mas foi bem aceito. Graças a Deus nós cuidamos tudo direitinho. E está aí a nossa moça, linda Laura. Ai, os três, né? São lindos. E aí você está vivendo esse momento agora bem maternal, né? É, nesse momento eu estou dando uma priorizada para essa parte mesmo de casa, que eu gosto muito, né? E maternidade. É uma coisinha de cada vez. É tanto que eu já venho meio que dando uma atropelada nas outras gestações, né? Porque eu não aproveito bem... Não fica um período muito longo, né? De licença, maternidade. Justamente por conta dessa parte de empreender, né? Que precisa do nosso olhar e da nossa atenção. Isso. Como você está à frente de tudo, né? São três empresas. São três CNPJs. E aí é punk. É bem badalado, assim. É bem puxado. De Alice, a gente estava começando. Mas de Levi, digamos, eu voltei. Pronto, a Alice, quando chegou, eu ainda fazia parte do centro cirúrgico. Então, eu também não tive uma pausa longa, né? Eu tive que voltar porque eu fazia parte com ele. Eu era dupla da cabeça dele. Que a gente operava. E aí eu voltei rápido. Levi foi mais rápido ainda. De Levi, quando ele nasceu, eu voltei com 11 dias. Então, com 11 dias, a gente já estava trabalhando na ativa. E aí subindo escada, né? Porque hoje a clínica tem o primeiro andar, tem a parte que tem acessibilidade. E aí a outra parte que é o administrativo, que é onde eu ficava mais, fico mais hoje, é lá em cima. E, Laura, eu estou voltando aos poucos. Eu estou me segurando ali em casa. Porque hoje são três, precisa de uma atenção a mais. Ele se ausenta pela rotina. Ele sai muito cedo de casa. Então, eu preciso organizar a nossa rotina dentro de casa e dar o suporte necessário aos três CNPJs. É por aí. Ô, Nayara, e os três foram normais? Os três foram cesarianas. Cesarianas. Os três. E com 11 dias, tu já estava nesse movimento? 11 dias. 11 dias. Incrível. De Levi, que foi uma cesariana bem recente, né? Não tão recente quanto a de Laura, mas recente. Eu lembro que no dia do parto, no outro dia que a gente fica lá na sala, eu estava com as pernas cruzadas. A minha sogra chegou e disse, meu Deus do céu, menina. Mas assim, eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive uma recuperação muito boa, favorável e tem dado certo. Agora nós encerramos, né? Foram os três cesarianas e dessa vez a gente encerrou. Vamos agora trabalhar para solidificar a família. Muito bem. E você vem de uma família também, são quatro irmãos, não é isso? Nós somos quatro irmãos e um... Na realidade, nós somos cinco irmãos, né? Eu sou a mais velha, tenho um casal de gêmeos, que é Carla e Carlos, e Samuel, que é o mais novo. E nós também temos um irmão, né? Muita gente não sabe que é um irmão de criação, que é Maico. E aí, nós somos cinco, né? Mas biológicos, quatro. Sim. E aí, nossa família, uma família muito linda. Amo a minha família. Amo, amo, amo. Uma família conservadora, né? A qual eu agradeço muito, né? A Deus, a minha mãe, por toda a rédea curta ali. Mas que hoje eu vejo e colho muitos frutos dessa criação. Que era necessário, né? Muito necessário. Que quando somos jovens, a gente não... Fica meio revoltada. Fica, mas faz parte, né? É o momento ali. Você vê tantas outras pessoas com tanta liberdade que você acha que aquilo, de fato, é a melhor opção. Mas é assim, a realidade de cada um é diferente. Pra você ter ideia, no meu caso, o meu ensino médio... Minha mãe estudou comigo. Primeiro, segundo e terceiro ano, Carla. Ao lado. Para te acompanhar. Ô, mulher. Ô, mulher. Foi. Na realidade, não foi nem pra me acompanhar. Ela não tinha. Ela tinha interrompido os estudos. Ela aproveitou para finalizar junto com você. Exatamente. Mas foi terrível. Foi terrível, minha gente do céu. Foi punk. Porque, assim, o que ela fazia? Ela sempre foi muito... Trabalhou muito, né? Então, assim, ela usava do fato de ter uma filha ali na sala de aula e dizia... Ô, preste atenção no assunto. Pra me dar aula. Pra você depois passar pra mim. Anote tudo. E depois... E quando tinha prova... Tipo, um exemplo. Era prova em dupla. Trabalho em dupla. Eu me ferrava. Porque aí eu tinha que fazer por nós duas, né? Ela geralmente ficava lá e de repente saía e ia resolver os problemas e dizia... Segura aí. Segura aí. Aprenda aí. Estuda aí. Anota aí. Então, assim, foi bem interessante. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tudo tem um propósito, né? Eu tava ali com minha mãe ao lado. Não dava pra fazer muita coisa. Ensino médio, geralmente, você tá no auge da adolescência e tudo mais. Mas, comigo não rolou. E na fase adulta, percebemos que essas coisas que os pais fazem, que na época a gente acha que, ai, meu Deus, acabou com a minha vida, destruiu. Na verdade, livrou a gente de muita coisa, né? Muita coisa. E eu agradeço demais, meu Deus, por cada livramento, né? Essa criação, assim como eu disse, mais conservadora, hoje eu agradeço demais, né? Porque hoje os tempos são outros, né? É muito mais diferente, mais difícil. A gente tinha uma rotina diferente, a nossa vizinhança, né? A gente tinha muito mais liberdade, brincar, né? É muito gostoso e coisa que hoje não acontece, infelizmente. Então, por outro lado, você viveu aquilo. Então, hoje, como um dia a gente apriva as nossas crianças, né? Pela violência e vários fatores, a gente tem que se desdobrar, né? E montar algumas estratégias para tentar fazer com que eles venham a aproveitar no mundo atual, né? E não venham ficar deprimidos e várias outras coisas. Exatamente. Tem acontecido muito isso, né? O excesso de tela, esse mundo, assim, tudo tão rápido. Os pais delegam ali suas responsabilidades para uma tela, colocam o filho na frente da televisão, entregam o telefone. Exatamente. E aí, a gente vê um monte de criança ansiosa, depressiva, por falta mesmo de atenção, por falta de carinho, de amor. Eu fiz o método CIS no final do ano. E aí, foi no finalzinho do ano. E aí, o Paulo Vieira, ele falou em um momento sobre a questão do TDAH. E eu achei muito interessante. Ah, hoje em dia, todo mundo falando que os filhos têm TDAH. Dê carinho e atenção a seu filho, dê carinho e atenção a ele. Tire ele das telas para você ver se eles têm TDAH. Não tem. Assim, na verdade, é porque as crianças querem chamar atenção. Elas ficam agitadas com as telas. A alimentação também, né? Toda ali desregrada. Açúcar, carboidrato. Então, tudo isso acaba influenciando e deixando as crianças bem agitadas. E aí, o diagnóstico é o quê? TDAH, TDAH, TDAH. Todo mundo tem TDAH. É verdade. E... O número subiu, assim, consideravelmente. Muitos diagnósticos, inclusive. Isso. Existe uma hipótese diagnóstica de uma das minhas moças, né? Para o TDAH. Mas uma coisa que eu acho imprescindível é a aceitação, que é uma coisa muito complicada, né? Alguns pais não aceitam algumas realidades e eu acho que a aceitação é muito importante para que você consiga evoluir com as técnicas e tudo mais. Então, assim, eu tenho me cobrado um pouco, né? Como mãe, para estar dando aquele suporte que a gente quer, para que a gente possa fazer com que eles, de fato, venham a ter uma melhor qualidade de vida, né? Porque eu fiz recentemente, eu postei até nas redes sociais uma consulta com a psicóloga infantil, muito boa, inclusive, lá na Clínica Terapia, que é a psicóloga Júlia, muito boa. Ela fez uma coleta de dados bem completa, sabe? Eu expus muita coisa e eu acho que a gente precisa ter essa consciência, né? Se o nosso filho, ele tem ou apresenta alguns sinais, a gente precisa correr atrás da forma mais precoce, independente de recursos. Existem vários tipos de recursos que não precisam de um poder aquisitivo bacana, né? Você pode montar estratégias e pode fazer com que o seu filho, ele venha a ter, de fato, foi o que ela disse, o que você quer com essa parte da psicologia? Eu quero que eles tenham uma qualidade de vida bacana. Melhor, exatamente. Entendeu? Eu quero que a gente consiga administrar bem o problema que existe ali e que a gente possa montar estratégias para que mais na frente, a longo prazo, ela venha a ter uma melhor qualidade de vida. Exatamente. Toda essa questão na área das telas, toda essa questão da alimentação, tudo isso influencia muito. E eu acho que é exatamente isso que o Paulo estava falando. Não é que não existe esse... como é que eu posso falar? Problema... Não é que não existe esse problema, mas que na maioria dos casos, não existe um diagnóstico e os pais começam a falar, esse menino tem TDAH, a Flana tem TDAH só porque a criança está querendo atenção. É, não. Pois é. E fica delegando essa responsabilidade, jogando ali a criança de qualquer jeito. Realmente não procura ali ter um diagnóstico e uma forma de cuidar da situação. Porque, é como eu disse, acaba sendo muito mais fácil você derivar a atenção dela para uma coisa, uma tela, né? E aí você tem mais tempo, você consegue trabalhar ou administrar outras coisas que naquele momento seria a prioridade. Mas cada um tem a sua rotina, cada um estabelece as suas prioridades. No meu caso, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu tenho algumas meninas que me ajudam muito em casa. E eu tenho também a minha família. Minha mãe me dá um suporte bem bacana. E minha sogra e meu sogro também. Então, eu estou precisando sair, eu ligo. Ó, Lu, vou deixar a bagagem aí, ó. Tem uma encomenda para você. Ela pode despachar a encomenda. Aí eu chego lá de Malicu, entrego as crianças e aí a gente vai. E a gente tem isso e isso assim. Isso é um ponto muito positivo, né? Infelizmente, algumas pessoas não têm a mesma rede de apoio. Exatamente. O que dificulta muito mais. Mas nada que a gente não consiga fazer os nossos bons malabarismos. E no final dá tudo certo. Tem alguns casos, né? Que os pais realmente têm que trabalhar. E aí tem que, de alguma forma, distrair aquela criança. Porque é o caso realmente de necessidade, né? É, exatamente isso. Mas eu tenho tido cada vez mais uma certa paixão. Amo muito o empreendedorismo. Aprendi muito a gostar dessa parte de gestão. Às vezes você vai fazendo ali as coisas na obrigação. Mas depois você vai começando a pegar o amor, o apego ali pela coisa. E é muito bom. Mas eu tô numa vibe muito de casa. Dá pra perceber que você tá... Ah, eu sim. Amando. Leve hoje domina os meus stories, né? Os meninos, de fato. Eu tô apaixonada. Mas, assim, o dever nos chama, né? Como eu digo, ele fica muito tempo no centro cirúrgico, né? Ele, geralmente, ele acorda... Hoje ele acorda mais cedo, acorda quatro e meia. Mas, geralmente, a nossa rotina era ele acordava bem cedinho. Sai de casa às seis. Chega em casa às sete, oito. Sem um horário definido. Então, assim, precisa desse suporte, né? Pra essas questões de casa, né? Dos meninos. Porque quando ele chega, eu passo tudo. Tudo que aconteceu, né? A gente tem uma monitorização em casa. Então, a gente sempre acompanha por câmeras. Interage à distância. E vem dando certo. Graças a Deus. Mas tá lindo de acompanhar você. Eu amo acompanhar você. Mulher, dá uma vontade de mostrar mais. Mas, às vezes, você, sabe, fica ali se policiando pra não mostrar tanto. Mas mostra que a gente ama, mulher. Eu amo assistir. É tão gostoso. Hoje o mundo é cruel. Tira um pouco, né? Da privacidade. E eu não sei se você já sentiu, mas tem semanas, assim, que tudo que eu quero é sumir total da internet. Porque, realmente, você absorve uma energia muito negativa. Muito. Muito. Então, assim, você fica... Você... Não, peraí. Tenho que diminuir. Tenho que proteger um pouquinho. Tenho que proteger. É bem esse sentimento mesmo, sabe? É como eu disse, o mundo hoje tá meio que de ponta cabeça. Então, a gente pede muito o direcionamento do Senhor, né? Pra fazer aquilo que tem que ser feito, né? Na medida que tem que ser feita. E aí, por isso, a gente vai medindo tudo, mas vai dando certo. Vai conseguindo gerenciar tudo direitinho. Vai, sim, com certeza. E aí, como é que você está agora pensando em voltar? Vai dar mais um tempo ou já está pronta para voltar para a clínica? Então, eu faço toda essa parte de avaliação, né? Eu sou enfermeira e sou terapeuta capilar. Eu fiz o curso com ele, né? Nós fizemos o curso de transplante capilar em 2018. Nós viajamos. Na época, a gente fazia plantões. Ele trabalhava num hospital daqui de pertinho. E também trabalhava na UPA. Eu trabalhava na UPA também, fazendo plantões. E aí, a gente começou, né? Abraçou essa ideia do transplante capilar. E aí, nós conseguimos viajar para fazer esse curso. Então, eu tenho o curso dessa parte de transplante. Sou terapeuta e sou enfermeira. Hoje, eu estou na parte do SPA. Mas, assim, já estou recebendo muitas cobranças. Porque essa parte de avaliação é comigo. Você precisa fazer uma busca melhor. Uma anamnese mais completa. Então, assim, você precisa... Tudo que a gente faz lá, a gente compartilha com o médico tratante. Que é o doutor Anderson. Então, ele dá todo o suporte. Então, assim, eu estou segurando para tentar organizar melhor a minha casa, a nossa casa, a nossa vida. Para depois voltar. Hoje, eu tenho uma pessoa também lá no nosso SPA. Que ela me dá todo o suporte. É uma pessoa maravilhosa. Tânia. Tânia. É muito gente fina, inclusive. Maravilhosa mesmo. E eu estou aguardando você voltar, né? Pois é. Eu vou voltar. Então, e as cobranças estão vindo. E eu vou ter que retomar. Porque não dá para ficar só com a gente. Tem um espaço lindo. E tem um pessoal que já tem iniciado o tratamento. Dá uma pausa, faz a manutenção. Mas você quer estar sempre renovando e retomando. E eu tenho que voltar. E aí, eu vou voltar agora, devagarzinho. A previsão é para, a partir desse mês, né? A gente já organiza a agenda. E eu fico fazendo as avaliações. E eu tenho ela como uma pessoa de suporte para realizar os procedimentos. Sim. Você não voltou ainda de vez. Mas eu já vi você com o pezinho lá, né? Não tem como. Não está. Não tem como. Hoje, nós temos uma colaboradora. Ela está de férias. Então, na ausência de um, você tem que entrar. Então, assim, ela é da parte do centro cirúrgico, da parte do doutor Anderson. São três CNPJs. Como a gente já comentou, é doutor Anderson, terapia e spa. E aí, ela se ausentou. E aí, eu entro em ação. Eu fico com o telefone do pós, dando suporte. Fico vendo toda essa parte administrativa com o pessoal lá, do setor pessoal. Administradora lá. Então, assim, tem que fazer isso e isso. E aí, o que a gente faz? Peraí. Ele está no centro cirúrgico. Então, eu acho que é melhor a gente ir por esse caminho. E aí, a gente vai e vai alinhando tudo. É por isso que não dá para me ausentar totalmente. A gente tem um grupo. A gente vive no Google Meet. Mas tem que aparecer, né? O negócio é isso. Você tem pessoas de confiança ao seu lado, né? Pessoas muito capacitadas. Mas você precisa estar ali dentro. E tem coisas em que precisam do seu aval para acontecer. Então, não tem como. Não tem como. Você não tem como. Você não está 100%. Sempre está com o pezinho. Exato. Naí, me conta como foi esse início, né? Do transplante capilar em Delmiro Gouveia. Que com certeza é algo que chocou, né? Muita gente tem curiosidade. Exato. É, primeira mão, né, Abraão? Vamos lá. Como eu disse, nós fizemos... Não, vou voltar mais um pouquinho. Ele era calvo, né? Então, surgiu o interesse dele em fazer o procedimento nele. E aí, ele procurou um profissional. Realizou o procedimento de transplante capilar. Uma, duas vezes. E aí, como eu disse, a gente fazia os plantões. Ele já trabalhava. E a gente ficou maquinando aquilo ali. Diz, rapaz, se a gente partisse para esse negócio por aqui, não tem. É uma coisa nova. E aí, a gente foi conversando, amadurecendo. Na época, as condições não eram tão bacanas, né? Então, a gente precisou correr atrás de alguns recursos para fazer o investimento. Porque, às vezes, quem está de fora não tem a noção dos perrengues em que o outro passa. E passa. Passa. E aí, a gente foi e conseguimos. E fizemos uma inscrição num curso de transplante capilar. Ele pesquisou muito. E aí, a gente conversava sempre tudo, né? Ele dizia... Eu disse, não, vamos fazer o seguinte. A gente vai e faz o curso. É um investimento alto, mas vai dar certo. A gente sempre tinha aquela esperança, assim, sabe? No fundinho do coração. E aí, a gente começa com um investimento tímido. E aí, vai dando, vai fazendo, vai fazendo. E aí, a gente vai ver que, se não der muito certo, pelo menos a gente não gastou muito, né? Então, vamos por essa vertente. Com segurança, né? Exato. Investindo com segurança. Então, mas assim, como era muito incerto, é uma coisa totalmente inovadora, né? Para a nossa região. Então, aí, vamos. Aí, fomos, fizemos o curso. Voltamos, assim, deslumbrados, né? Não vai dar certo. Vamos correr atrás. Mercado Livre aí. Nos acompanha desde sempre. Todo dia. E aí, a gente buscava. E começamos, né? Inicialmente, a gente começou chamando alguns cobaias, né? Alguns amigos. Para que a gente pudesse testar, né? A técnica, para ver se a gente conseguia decolar mesmo. E aí, a gente foi começando. A gente não tinha um espaço na época, né? Nós trabalhamos em parceria. Pessoas que a gente gosta muito. Nós alugamos um espaço lá na clínica do Dr. Ney, né? Ele atendia em uma casa. E aí, eles alugavam. E a gente alugou uma sala. Essa sala, a gente montava e desmontava ela. Porque era a sala em que ele fazia as consultas. Era a mesma sala em que a gente fazia cirurgias. Então, nos dias de consulta, né? Que ele também conciliava com os plantões. A gente montava ali o birô. Colocava o computador. A gente levava o computador todos os dias na mala do carro. E aí, a gente montava a sala. Ele fazia os atendimentos. E esporadicamente, assim, muito raramente a gente conseguia fazer o agendamento de uma cirurgia. Então, no início mesmo, a gente fazia uma cirurgia a cada três meses, quatro meses. Uma cirurgia. E sem contar que era a gente pra tudo, né? A gente tinha a autoclave, que é a máquina de esterilizar, lá na nossa casa. Então, a gente lavava o material, organizava o material, esterilizava, fazia as compras, fazia o contato com o paciente, fazia o pós, as consultas, o tratamento. Então, era tudo, sempre foi tudo nós dois no início, né? Então, assim, foi bem punk. Até quando algumas coisas aconteceram, ele saiu do hospital em que ele trabalhava. E aí, a gente agradece muito a Deus por isso, né? Porque tem portas que se fecham pra outras se abrirem. E a gente não tava, tipo assim, priorizando o transplante até que ele saiu desse outro vínculo. E aí, Deus é tão maravilhoso, tão bom, que precisou fechar uma porta pra que a gente realmente abraçasse aquela ideia do transplante e decolasse. E direcionasse toda a energia pra ali, né? Tudo pra lá. Porque uma coisa, depois de empreender em algumas coisas, eu percebi que só cresce se você tiver com a energia ali. Se você dividir a sua energia, nem cresce uma coisa, nem cresce a outra. Exatamente. E foi exatamente assim que aconteceu. Aí, a partir dali, nós começamos... Aí, ele entendeu, ele pegou o celular, né? Que era o que a gente fazia, os agendamentos, e começou a responder. Ele mesmo falava lá com os pacientes. E aí, a gente viu que quando a gente deu uma atenção maior àquele celular, o número de cirurgias estava aumentando. Então, opa, peraí, deixa eu dar uma atenção aqui redobrada. E aí, foi assim que foi acontecendo. E, aos poucos, a gente foi conquistando um espaço. A clínica hoje, ela é situada num terreno em que o pai dele cedeu pra ser construído. Então, assim, nós passamos por muitas coisas, né? É... Muita gente zombou muito da gente, né? Ninguém entendia nada. Como assim? Colocar cabelo? É, mas... No interior, Delmiro Gouveia. Exatamente. No sertão? Poxa, gente, não. Isso é coisa de capital. O que que o pessoal vai... Ninguém vai vir pra cá fazer isso. E é tanto que hoje, 95%, 99% dos nossos pacientes são todos de fora. E de bem longe. E de fora também. Fora do país. Então, assim, a gente agradece muito, 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 muito a Deus. Porque Ele direciona os nossos passos, né? A gente entrega totalmente tudo, todos os nossos planos em suas mãos. Porque aí a gente sabe que dá certo. Dá certo da forma em que tem que dar. Seja... Seja junto com a nossa ideia ou não. Porque às vezes a gente tem uma... Uma visão, né? De que as coisas vão dar certo se acontecerem dessa forma. Mas tem coisas que dão errado pra poder dar certo. E é do jeito dele. E tem que ser do jeito dele. Porque senão, filha... Não adianta. É você pegar aquele projeto e debruçar, assim, nas mãos dele. E confiar. Se a gente não acreditar, não entregar, 100% nas mãos do Senhor. Porque aos nossos olhos era uma coisa praticamente impossível de acontecer. E se aconteceu foi por pura permissão. Pura permissão do Senhor nas nossas vidas. E é dele, pra ele e por ele. Até quando ele quiser. Que lindo. Mas aí... Vocês decidiram. Ah, tá dando muito certo. Então, agora vamos investir na clínica. Exato. Aí foi quando a gente começou a trabalhar. Começaram a aumentar os números de cirurgias. E a gente trabalhava ainda na clínica do Tonê. E a gente teve a ideia de construir a clínica. E nós começamos a obra. Ainda trabalhando no Tonê. Até quando a gente finalizou o térreo. E nós entramos. Ainda faltavam alguns acabamentos de fachada e tal. Mas a gente sempre foi... Trabalhou de forma muito correta. A gente já tinha alvarado e tudo. E já tinha dado tudo... Tipo assim, já tava tudo muito organizado. E aí, o projeto inicial era a térreo primeiro. E depois a gente aumentou. E ficou aquela obra linda. Que é a nossa segunda casa. Que é a nossa clínica. Aí tem, como você já falou, os três CNPJs. Que é a parte que ele faz as cirurgias. Isso. Que é a parte de atendimento. O térreo é do Dr. Anderson. O primeiro andar é a clínica therapy. Que é de multiprofissionais. A gente aluga, né? O spa. A gente trabalha com vários profissionais. E o segundo andar é a parte do spa. Que a gente trabalha lá. O nosso spa. E funciona também o administrativo. Toda a parte administrativa fica no segundo andar. O spa é lindo. Eu fui lá. Fiquei encantada. Ai, meu Deus. É lindo, gente. Você viu uma massagem maravilhosa na cabeça. Eu só queria ficar lá dormindo naquela cadeia. Gostoso, né? O spa é muito gostoso, sabe? A gente preparou com muito carinho. Na realidade, toda a clínica foi feita com muito carinho. Pensada pra todo mundo. E a gente não para de pensar. A gente sempre fica, sabe? Buscando algumas coisas em que a gente consegue complementar. Pra melhorar, sabe? A questão da acessibilidade. E, assim, às vezes a gente percebe que algumas pessoas ficam meio receosas de entrar, né? Mas eu vou aproveitar aqui mesmo, inclusive, que a gente tem batido muito nessa tecla, né? Porque a gente tem preparado realmente tudo com muito carinho. Sabe? Da melhor forma possível pra todas as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas, elas ficam com receio de entrar no ambiente por ser bonito, né? Por ser bacana. E não é assim, né? Lá a gente trabalha num padrão, digamos, que é o aceitável da nossa região. Então, assim, não existe, o prédio é bonito, é bacana. Mas ali, todos os profissionais, a gente trabalha na média da cidade, entendeu? Não tem nada que... Ah, exorbitante. Não é. Não é. A gente só faz o convite pra que você adentre lá o espaço e tenha o maior conforto. Porque quem chega ali, chega precisando de ajuda, né? Exatamente. Chega porque tá com uma necessidade especial, porque tá doente, porque precisa de uma atenção a mais. Então, assim, se eu tô doente, eu vou ficar numa cadeira mais desconforto. Não, eu tenho a opção de ficar numa cadeira melhor. Então, assim, a gente propõe isso pras pessoas, mas as pessoas ficam assustadas, porque não estão acostumadas a isso, né? O atendimento lá é super humanizado. Eu vou sempre lá. Já tive psicóloga lá, já fui pra nutricionista também. E, assim, Paloma, né? Maravilhosa, recebe a gente com o maior carinho. São pessoas incríveis. Todo mundo que trabalha lá, as meninas, assim, é muito humanizado. Recebe mesmo com jeito, com carinho, pra que você fique à vontade. Não é porque é bonito que você vai chegar lá e se sentir. Mas interior tem muito isso. Tem. Eu lembro que, hoje não mais, mas algum tempo atrás, se você colocasse uma porta de vidro e fechasse com ar-condicionado em uma loja, ninguém queria entrar, porque a loja era chique demais, não é pra mim. E isso é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça, porque a gente tem que querer o melhor mesmo. Exato. Tem que querer sempre o melhor. Quando a gente faz a parte do marketing mesmo, a gente sempre enfatiza. Os valores, com relação a valores dos atendimentos, são iguais em outras clínicas, entendeu? Então, assim, a única diferença é que a gente realmente tem. Olha, e a gente conversa muito com os nossos colaboradores. Então, a gente sai coletando deles. A gente fez uma pesquisa de campo recente, fez uma pesquisa de... como é? De clima. Uma pesquisa de clima, né? Nós fizemos, nós temos o grupo dos profissionais, então a gente vai até o profissional. Ah, você é prestador de serviço da clínica, o que a gente pode fazer pra melhorar? Ah, não. Médico tal pediu uma impressora nova. Então, tá aqui. Não, a gente vai ver se realmente é viável. É viável. Não, a gente vai e coloca. Ah, não. Teve um atendimento de fulano de tal pediatra. O pediatra pediu uma balança assim, assim, assim. Pô, vai melhorar a qualidade do serviço. Então, não custa, né? É um investimento que, a longo prazo, acaba sendo muito barato, né? E você tá ali, é pra somar e vai ajudar, né? Vai, enfim, mas tem dado certo. Aos poucos a gente vai conseguindo desmistificar um pouquinho, né? Essa questão. E a Clínica Terapa tem ganhado um destaque muito grande. Nós temos uma equipe sensacional. Todo o nosso prédio, assim, do térreo ao segundo. Nós temos colaboradores incríveis. Incríveis. É realmente, de fato, assim, é uma familhão, né? Sabe? Linda, linda de se ver. São mais de 20 famílias. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você pensa no peso da importância em que aquele lugar tem na vida do outro, na família do outro, então você pensa direitinho e tenta fazer tudo de forma mais positiva possível. Então, é por aí. A nossa linha é essa, sabe? Olha só como são os planos de Deus, né? Era só vocês dois e agora 20 famílias empregadas, né? Mais de 20 colaboradores. Na empresa 20. Muita gente, assim, e vamos até onde o senhor permitir, né? A gente vive em busca disso, né? De melhorias, tanto pra quem tá ali no interno, quanto pra quem vem ser atendido por nós. E eu percebo também os profissionais que atendem lá em parceria na clínica, né? Também sempre que eu vou pesquisar algum médico lá é capacitado. São profissionais muito bons. Exato. Porque a gente precisa prestar um serviço de qualidade, né? A gente preza muito por essa questão, assim, é como se fosse a regra lá do doutor Anderson, né? É um excelência, é o nosso lema. Então, assim, a gente estende pra todo prédio. É até porque é o nome, né? É da clínica, então. Eu não tenho nada mais satisfatório do que você chegar pra um profissional, um prestador de serviço e aí ele dizer assim, aqui eu me sinto leve, eu me sinto bem da recepção, a portaria, tudo, sabe? E isso é muito bom. Só mostra que a gente tá no caminho certo. Abraão colocou aqui a sua logo. É, terapia, é... Essa é a nossa logo, é a logo do nosso spa, né? Quando nós pensamos nela, né? Eu quis colocar... Como o prédio é o terapia, né? A gente se volta pra essa parte capilar, que inclusive hoje a gente não tá exclusivamente com a parte capilar, né? Que a gente agora tá introduzindo aos poucos o facial e o corporal, mas a gente fez ela na pegada de um cabelo, né? É aí o N de Nayara e as ondas dos fios. Então... No caso é voltada pra o nicho principal, né? Que é o... É, o cabelo. O cabelo. E aí hoje vocês têm limpeza de pele, aí tem drenagem também, é isso? Isso, a gente tá introduzindo. Massagem relaxante. Exato. Por quê? Nós vimos essa necessidade por parte, principalmente, dos acompanhantes, né? Os pacientes vêm de fora, vêm geralmente as esposas, né? Filhos acompanhando, e aí elas ficavam lá ociosas, né? Então elas pediam muito, não tem nada pra que eu possa fazer aqui, né? Uma massagem, além da parte capilar, né? Uma massagem, uma limpeza de pele, e aí a gente foi amadurecendo a ideia e foi introduzindo algumas coisas. Achei bem interessante. É, ficou bem legal. Gostei. Muito, como é que eu posso falar? Autêntica e, ao mesmo tempo, eu sempre falo, a logo parece muito com a pessoa. É o reflexo, né? É a questão do estilo, é o reflexo. É verdade. Eu gosto muito dessa parte de criação, de marketing, né? Nós gostamos muito. Samuel, que é responsável, né? Pelo marketing, da terapia, tá aqui com a gente, que é o irmão. Ele dá um suporte total em tudo, né? Então, assim, ele faz toda a parte de cobertura lá do doutor Anderson, né? De toda a clínica, né? De vez em quando ele dá as caras lá na terapia com Paloma, né? Mas ele fica por trás e executa tudo muito bem, com muita maestria. Então, assim, a gente trabalha muito em parceria. As campanhas, né? Dia das mães, dia disso, dia daquilo. Ele, ó, vamos amadurecer essa ideia. Digo, não, peraí, me dê um papel. Aí ele vem, aí diz, pronto, faça que eu executo. Aí eu rabisco, entrego a ele. Eu digo, eu quero mais ou menos nessa pegada. Tudo, né, Nath? Tudo. Tudo, tudo, panfleto. Interessante que eu sou muito do papel também. Eu só funciono com papel. Depois eu passo pra tela, mas primeiro ele tem que ir pro papel. E ela traz o papel assim que a pessoa não entende. Eu entendo o que tá no papel. Eu entendo. Não, isso aqui é um ar que eu quero que fique parecendo isso. É. Que eu quero que pareça isso. É, exatamente. Aí ele vai muito da minha raciocínia. O nomezinho ali, ele vai... O bom é que você consegue capturar, né? O que ela dá. É, mas eu só consigo sossegar depois que a gente chega no resultado. É. Né? Ela fica ali no pé, cobrando. Fico no pé. Não é isso, mas é que... É, é. A diferença tá aí, né? Porque tem que ser assim, né? Não adianta você ter uma ideia, passar pra um profissional, e aí ele vai e faz uma coisinha assim, meia boca. E aí você aceita, sendo que não era aquilo que tava na sua mente. E aí a gente vai amadurecendo, vai trabalhando, a gente tem uma equipe muito boa também. Ele tem os contatos dele, né? E no final dá tudo certo. O marketing do Doutor Anderson, vou lhe dizer, viu? O spa é bom, a terapia é top. Agora, do Doutor Anderson, eu... Parece que vai gostar mais assim. É, ele é apaixonado pela parte do Doutor Anderson. É o amor dele, mas ele desenrola tudo o que se propõe a fazer. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Parabéns, Samuel. Parabéns. Mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, a Casa Design, da nossa amiga Patrícia, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Lídia é um padre... Patrícia que fez, né? Os projetos lá, que sempre tá por trás dos projetos da clínica. Exato. Toda a clínica foi feita com Patrícia e a equipe da Casa Design. Amo de paixão. Mulher muito forte, tem uma história muito linda, né? Uma mãe muito maravilhosa. Já aproveitando esse nicho de Dia das Mães. Eu sempre falo que por trás de uma grande empresária tem que ter uma grande mulher, né? E Patrícia é uma delas. É verdade. Ela é essa mulher. Ela é uma delas no mercado, também só faço tudo com ela, com fio de olhos fechados. E aqui temos a Capsi Contabilidade da Samara também. Samara, contadora maravilhosa. Quem estiver precisando aí, já teve com a gente aqui no pod. E quem estiver precisando dessa parte, também entra em contato com ela. Samara é desenrolada também no artesanato, né? É, ela tem a arte-terapia e a Samara também, ela presta a parte de consultoria financeira. Ela faz essa parte de consultoria financeira. Ela fez o contato. O Mami Sushi, do Chefe Vieira, que está aqui com a gente toda semana. E temos também o... Daqui a pouco a gente vai... A Duck Bio. A Duck Bio, da nossa amiga Polly também, que já esteve aqui no pod também. Uma maravilhosa. Super mulher, uma empresária maravilhosa e uma mãe também maravilhosa. Olha, gente fina demais. Ela adotoneia, assim, a gente tem um carinho sensacional. Até porque, tipo assim, quando tudo começou, ele estava bem pertinho da gente, né? E aí essas pessoas ficam... E temos o novo, né? Primeira semana aqui com a gente, DR Construções. Hoje eu estive lá também para apresentar a loja para o pessoal. Gostou? E a DR é uma loja de construção super completa. Tem a parte de pisos e revestimentos. Tem parte de decoração. Já fiquei encantada lá com os lustres. Tem. E é muita coisa linda. A parte de cozinha também. Já comprei muita forma lá. Amo. Amo construção. Ah! Eita, meu dito. É muita coisa. Também sou apaixonada por essa parte. É tanto que quando eu fui construir a minha casa, eu assumi tudo porque eu queria tudo do meu jeito. Foi uma briga. É, mas é assim. Tirei todo mundo. Eu faço. É como em casa, é nessa pegada assim também. Porque como ele tem muito pouco tempo, quando a gente inicia um projeto, tem que ter alguém à frente. Então, assim, eu vou atrás de... Vou pechinchar, né? Porque a gente, como consumidor, a gente pechicha. É um direito do consumidor, né? Exatamente. A gente vai fechar atrás de projetos. Enfim, projetos, execução, pedreiro, material. E então, assim, hoje a gente lidera em muita coisa. Você vai na DR Construção. Um exemplo. Você compra um material. Você é atendido por uma mulher, né? Você vai lá no depósito. Aí eu vou, encosto o carro. Quando eu vou lá, é a mulher que vem trazendo um monte de material nas costas. Acho lindo. Outra lhe atende ali. Então, assim, hoje a gente está dominando o mundo. Isso mesmo. Não tem para onde correr, minha gente. Desculpa aí, tá? Mas é por aí. Mas é, né? Conquistamos muita coisa. É verdade. E eu sempre falo aqui a questão que conseguimos entrar no mercado aí de trabalho, empreender, ter as nossas profissões, mas a gente ainda tem que ser multitarefas. Porque a casa ainda é responsabilidade da mulher. Por mais que o marido seja o marido parceiro e tudo, mas isso ainda está dentro da gente. É como se fosse, é nossa aquela parte. A parte ali de administrar e realmente, né? Se você for ver pela parte até bíblica mesmo, a mulher é quem tem que fazer essa parte. Eu gosto muito. Eu estava, eu ia falar uma coisa, mas acabei esquecendo. Essa parte de casa. Quando a gente realmente se dedica, passa a ser prazeroso. Porque é legal essa parte do empreendedor. É muito massa. Só que tem um tempo em que você está tão na estafa, sabe? Eu digo porque já aconteceu comigo. Eu parar assim e dizer, rapaz, tudo o que eu queria era estar em casa e fazer um bolo para os meus filhos. Tudo. Eu amo isso também. E aí você para assim e diz, rapaz, a mulher lutou tanto para conseguir chegar onde chegou. Ou eu acho que chegou uma hora, porque chega essa hora. Você para e diz, não, eu queria voltar. Para ser só ali, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do esposo. Porque tem o seu valor. Tem muito o seu valor. E assim, eu acredito muito que nós não fomos realmente assim. A questão até é a questão hormonal mesmo. Para carregar um peso tão grande. Então, por mais que a mulher trabalhe fora, mas é sempre assim. Naquela pegada mais leve, eu gosto dessa pegada mais leve. Eu percebo que quando eu estou muito em ação, muito na rua, trabalhando muito, a minha energia muda. Muda. A minha energia muda. Eu fico com a energia mais pesada, mais densa. Como se fosse mesmo uma energia mais masculina, que é a energia do fazer. Então, a gente perde um pouco da delicadeza. Eu percebo esse movimento. Eu sou muito perceptível para essas coisas. E aí, quando eu estou mais voltada para casa, que eu estou ali fazendo uma comidinha para os meus filhos, para o marido. Tudo foi melhor, não é? Isso, as coisas ficam mais leve. Você tem o controle de tudo, né? Isso. É diferente quando você está ali. Você abre um armário e vai olhar o que está faltando para ir ao mercado. Quando você recebe tudo pronto, chega uma hora em que você diz, não, espera aí. Eu tenho que tomar rédea de novo. Porque é tão bom. É tão bom. Então, assim, tem quem goste e tem quem não goste. Tem quem abomine essa parte de casa, né? Eu gosto. Eu gosto. É tanto que, às vezes, eu chego para ele, vamos negociar. Que tal? No lugar. Várias vezes, né, Sam? Várias vezes. Eu digo, filho, deixa eu ficar em casa, tomando de conta dos meninos e da casa. É inegociável. É inegociável. É. Não, mas assim, eu entendo o outro lado, porque, de fato... Ele confia muito em você e ele precisa de você. Exato. Exato. Mas, por várias vezes, eu já tentei negociar isso. Deixa eu só ser a esposa do doutor Anderson. Várias vezes. Deixa eu só ser a mãe e a esposa do doutor Anderson. E aí, não. Então, mas esse movimento... No momento, não dá. Pode ser que aconteça com o passar do tempo. Que a gente está trabalhando, correndo atrás. Até porque são vários investimentos, né? Vários projetos. E no momento, a gente não pode desacelerar, né? Desacelerar a medida que vai dando no nosso dia a dia. Mas, como um todo, a gente não pode. Hoje, a gente não pode. E pode ser que quando você chegue também nesse ponto, você passe um tempo e você diga, agora eu quero voltar. Porque já aconteceu comigo. Certamente vai chegar. Como eu te falei, eu já empreendi em algumas áreas. E aí, em alguns momentos, que eu fechei um negócio, eu passei uma temporada em casa. E aí, nesse momento, eu fui só mãe, esposa e dona de casa. E aí, também, no início, eu estava amando. Depois de um tempo, dizendo, não preciso. Eu não aguento mais ficar só em casa. Entendeu? Porque você mantém aquele ritmo acelerado. E quando você desacelera, aí você vai, respira, retoma, recarrega e quer voltar para o ritmo de novo. É normal. É bem assim mesmo. Eu sou desse jeito. Tipo, eu estou curtindo muito a vibe de casa, né? Dos meninos e tal. Mas, chega uma hora em que você olha assim e diz, não, eu preciso ir na clínica. Eu preciso ver como é que está a situação. Ou então, a gente tem vários grupos, né? Tem o grupo do setor pessoal, o grupo do administrativo, o grupo do SPA, o grupo da Térapi. É geral, o grupo da Térapi, o grupo da Suíça, o grupo dos... É, então... Daqui a pouco está falando e um assando que está no outro. Mas você acha que respondeu um grupo e não respondeu, porque está no grupo do Márcio. Mistura tudo. Mistura tudo. Mas você para assim e diz, não, peraí, eu preciso estar lá. É muita coisa. Exato, tem muito disso também, né? Porque assim, negócio é isso, né? Você precisa movimentar. Então, hoje a gente usa nossas redes sociais justamente para isso, para movimentar o nosso negócio. Exatamente. As pessoas gostam muito de acompanhar a sua vida pessoal, né? O que você consome, o que você é, como é que você é. É tanto que, às vezes, eu vou em algumas pessoas e diz, vieram me perguntar se você realmente é daquele jeito do Instagram. Digo, hã? Como assim? Ela disse, é. Oxe, perguntaram se você é sorridente, se você é alegre, se você... Porque as pessoas têm muito disso, porque tem muita gente que vive em personagens e tal. Exatamente, é o que mais tem hoje em dia nas redes sociais. E aí, quando você se depara com a pessoa, eu lembro que eu fui em um evento de influência, que eu não gosto muito de participar desses eventos não, mas assim, uma pessoa me convidou e era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande e eu resolvi ir para esse evento. E aí, tinha muitas influências que eu não tinha tido contato pessoalmente. Menina, foi uma decepção gigantesca, porque assim, umas que era... Bateia papo comigo o dia inteiro, era tão legal. Quando eu chego lá, oi fulano, a pessoa mal olhou para a minha cara. E eu disse, meu Deus do céu, que diferença, muito diferente. Pois é. E aí, as pessoas têm a questão comigo, porque sempre falaram que eu era muito séria no Instagram. E quando me via pessoalmente, tinha uma surpresa diferente. Só que eu não percebia que eu era séria no Instagram, mas é porque eu sempre usei o Instagram para compartilhar algo que fosse de valor. E aí, a forma que eu compartilhava acabava sendo, tipo, uma forma muito séria. Mais séria. Isso, e aí, quando me encontrava... Ai, como você é divertida, como você é alegre, no Instagram você parece tão séria. É. Então, já era uma surpresa, sim. São situações diferentes, né? Quando você está ali no tete-a-tete, é, você fica ali, você brinca, né? Aquele negócio todo. Como o meu perfil, né? O meu perfil do Instagram não é um perfil profissional, né? Eu não trabalho com essa parte. Eu movimento, né? Porque hoje a gente tem essa rotina, né? E, de certa forma, eu uso o meu Instagram, né? Para mostrar um pouco mais do nosso trabalho, né? Eu trabalho, eu tenho um negócio, nós temos vários negócios. Então, assim, quando ele fala que, ah, vou ligar para ela, para ela vir aqui. É porque, de certa forma, você vai adquirindo uma certa facilidade nessa parte de expressão. E eu tenho que... É igualzinho, você tem que vender seu peixe, né? Isso. Então, assim, se não for você, não adianta. Às vezes, você faz até uma contratação de um influenciador, mas é diferente. Você passar um conteúdo de forma orgânica é diferente, entendeu? Irreal. Irreal, porque eu consumo aquilo, né? Eu consumo aquilo. Tudo que eu mostro no meu Instagram, eu não recebo, né? Eu não recebo para estar ali mostrando. É diferente de uma pessoa em que está ali, vai ganhar o seu. Que você sabe que está sendo paga. Ou é um personagem, vai montar, ah, não, aqui é não sei o que. Não, não é. Eu mostro profissionais realmente, sabe, capacitados, muito bons. Eu mostro serviços em que eu consumo. O que você consome, o que você gosta. Então, assim, de certa forma, isso passa mais credibilidade, né? Exatamente. E outra, eu tenho muito prazer em compartilhar, sabe, algumas coisas em que eu uso. Tipo assim, ah, eu vou na casa design e estou dando uma olhadinha lá em um sofá. Então, não custa para mim. Eu sei que eu tenho uma certa visibilidade. Não é muita. Lembrando que... Com certeza, mulher. Você influencia muito mais do que muitas que se denominam influenciadoras. Exato. E assim, eu faço a minha parte e não custa nada eu fazer. Eu ajudar uma colega, ajudar uma pessoa. Impulsionar o comércio, né? Eu acho que isso aqui é imprescindível. Que é algo que eu sempre também... Descinho, ele gosta muito, né, Anderson? Dessa parte que você faz, né? Que você sempre está ajudando. Ele ama, assim, movimentar. A gente trabalha muito em parceria, sabe? O pessoal do Castanho, Elisa, é maravilhosa. Então, assim, a gente sempre liga... Estamos aguardando a Elisa aqui, viu? A agenda daquela mulher complicada, mas ela já prometeu que vem. Então, não custa, né? A gente recebe muitos pacientes de fora. Então, a gente direciona. Vai para o hotel tal. A gente já hospeda todos os nossos pacientes. Eles já ganham a hospedagem. Hoje, a gente hospeda no Hotel Aline. E aí, tem pacientes que vêm de retorno, né? Ou do pós. E a gente sempre... Olha, você precisa conhecer. Você precisa ter uma experiência no Castanho. Então, assim, é prazeroso para a gente compartilhar o nosso sertão. O que a gente tem de muito bom a oferecer. Porque a gente tem muita coisa. É, a região é riquíssima. Água branca. Né? Exatamente. E daqui a pouco tem ainda... Em breve. Exatamente. Spoiler. Spoiler aí de um projeto maravilhoso. Gente, eu vou dizer. Agora eu vou olhar pra cá. Friozinho de água branca. Eu vou olhar pra cá. Ai, não, mas é sério. Tem previsão, né? Tem. Então, a gente tá... Tudo depende do clima. Ainda dá para aproveitar o inverno desse ano. Porque tá prometendo, viu? A nossa previsão é justamente, né? Pra o festival do inverno. Vai ser em julho e agosto. Eu creio que... Enfim. Tá por aí. E aí, a nossa previsão é justamente isso. Nós estamos com um novo empreendimento. Né? Que é a bendita cabana. Inclusive, podem seguir. Vai ser lindo. Lindo, lindo, lindo. A gente tá fazendo tudo com muito amor e carinho, sabe? Tudo de muito bom gosto. Sabe? Pra abraçar mesmo, sabe? E assim, não será apenas uma hospedagem, né? A gente vai realmente, de fato, ter um leque de possibilidades. E a gente vai trazer isso mais na frente, né? Porque, por enquanto, ainda é sigilo. Mas tem muita coisa linda que a gente vai embutir, né? Junto com esse projeto. E hoje, nós estamos finalizando uma cabana. E aí, ao lado, nós teremos também outro imóvel, né? Mas vai ser uma pegada totalmente diferente. Porque aí, eu tenho certeza que quem se hospedar na bendita cabana vai querer voltar pra se hospedar na outra. Então, assim, vai ser lindo. É tudo preparado, assim, com tudo que há de melhor. Tudo que há de melhor é de diferente. Porque a gente fica muito no pé de Ingrid. Ingrid é nossa arquiteta. E aí, a gente tá ficando lá. Não, quero mudar isso. Muda isso, acrescenta isso. E, assim, a gente já mudou muita coisa. Porque a gente vai vendo outras coisas e vai introduzindo no projeto. Nós temos um terreno que permite isso, né? Mas o lugar é lindo. A vista é maravilhosa. Maravilhosa. É sensacional. Olha, já deixa aí. Já tem Instagram, né? Da cabana. Então, já deixa o arroba aí pra o pessoal começar a seguir e falar aí. Então, sigam, gente. É a bendita cabana oficial. Isso. Essa é a nossa cabana. Bendita mesmo. Bendita cabana oficial. Já segue lá. Porque é linda demais. É linda. E, assim, eu fico muito feliz com isso. Porque eu sou de Água Branca, então me sinto, assim, que vocês estão valorizando a minha cidade, né? Porque poderiam escolher vários outros lugares para construir, para empreender. E tanto Água Branca, com as cabanas, quanto aqui, Delmiro mesmo, né? Todo mundo ganha. Porque, olha só, vocês poderiam ter montado essa clínica. Ah, Delmiro. Delmiro é pequeno. Vamos para um lugar maior. Não. Vocês escolheram Delmiro. E, com isso, faz com que a cidade cresça. Como você já falou, 20 famílias aí, empregadas. Então, gera renda, né? Para o pessoal. Água Branca também. Vocês vão precisar de funcionários lá. Então, continua gerando renda. E, assim, parabéns. Obrigada. A gente está muito feliz. Muito feliz. Nós temos muitas ideias, né? Realmente, de fato, a gente poderia ter investido em outros lugares. Se os pacientes mesmo. Todo paciente. Todo paciente. Praticamente, sem exceção. Faz... A gente tem que pegar uma parte e levar para longe. O Orlando, o expulso da Gólia Pires, ele queria abrir uma parceria no Rio de Janeiro, em Goiás, para o doutor Anderson treinar médicos com a identidade dele. Todo mundo fica querendo levar o doutor Anderson para outros lugares. Mas ele é sertanejo raiz. E aqui... Quer valorizar o lugar dele, né? Exatamente. E ele tem muito prazer nisso. Isso é lindo de ver. Muito lindo. Ele é sertãozão na veia. Muito bonito isso. Parabéns mesmo. Ah, obrigada. Então, quer dizer que esse ano nós já temos Cabana, Maia Água Branca, no Festival do Inverno. Eita, já sei que vai ser muito concorrido, viu? Pois é, a gente já está recebendo até mensagens para o pessoal reservar. Tem um colega que diz, olha, a primeira hospedagem vai ser minha. Eu só abro mão se for para vocês. Ai, eu já fui em outro estabelecimento também na cidade. E a moça disse, olha, já mandei mensagem. Quero fazer a reserva. De Sam, você que é do marketing, ele disse, eu ainda nem respondi o pessoal. Então... O pessoal ia perguntar, já posso agendar agora, né? Não, é... Você tem que pensar, né? Como é que vai ser o lançamento e tal. É, não. A gente está com uma logística bem legal. Bem legal mesmo, assim, sabe? Para a gente introduzir várias outras coisas. Porque além das cabanas, né? Além das casas, uma é cabana e tem a outra. Nós estamos montando um mirante que é sensacional. Carla, é a coisa mais linda do mundo. A vista é absurda. Então, assim, vai poder proporcionar várias outras experiências. E já vem mais um outro CNPJ, né? Já estava pensando nisso aqui. Exatamente. O quarto CNPJ. Não, já vi que a gente vai ter que subir muita serra, viu? Correr atrás de mão de obra, né? Que também não está fácil. É complicado. Prestar dor de serviço está muito difícil, né? A gente... Empreender não é fácil, como eu já disse. É muito burocracia. Mas a mão de obra também não está fácil, né? Você... E é em todas as áreas, viu? Porque, assim, o que eu vejo de gente falando... Carla, estou procurando. Não sabe, não. Olha, estou procurando gente para trabalhar no posto. Estou procurando gente para trabalhar na pousada e... Antigamente, CCLT era um privilégio, né? Hoje, praticamente, é muito difícil você achar uma pessoa que queira CCLT. Exatamente. Mas vai dando certo. Dá sim, com certeza. Dá muito certo. No tempo certo. Isso, estando nos planos de Deus, tudo dá... É por isso que a gente descansa. A gente entrega os planos, confia e descansa. Que no tempo certo acontece. Nayara, e assim, qual foi o maior momento de dificuldade na terapia que vocês falaram? Na terapia? Sim. Então, todo início é complicado, né? Quando você... Como a gente já mora num lugar, no sertão, né? É mais difícil. Então, assim, Maceu é muito mais fácil. O Arapiraca é mais fácil. Mas, quando a gente fala em sertão, existe um certo preconceito, né? Então, assim, a gente corre muito atrás de profissionais, né? Profissionais bons, capacitados. Só que a gente tem muita resistência, né? Por parte de profissionais pra vir fazer o atendimento lá na clínica. Então, assim, a gente tenta se desdobrar ao máximo, mas às vezes a gente... Ah, tem médico tal, a gente não consegue, né? Algumas especialidades. Então, assim, isso dificultou muito o andamento de lá. Mas aí, a gente... Por outro lado, a gente já tem que pensar em outra estratégia, né? Pra ver o que a gente vai conseguir pra movimentar. E a gente faz uns investimentos bem bacanas. Tipo, nós somos a única clínica aqui, né, Sam? Sim. Que temos o teste ergomédico. Então, a gente fez esse investimento porque o município precisa, as pessoas merecem. A clínica também precisa de um diferencial. E aí, a gente sempre procura, sabe, assim, algumas possibilidades pra que a gente possa melhorar o nosso atendimento, né? Movimentar o nosso negócio e beneficiar algumas pessoas. E aí, a gente vai montando toda a estratégia, né? Se você não tem uma coisa, você se reinventa. E aí, vai, sai buscando até... Até dar certo. E, assim, vocês já receberam, né, alguns famosos lá pra fazer o transplante. Já. Conta aí, né? Já, já. Nós recebemos algumas pessoas, né, que tem bastante influência. É o Orlando Moraes, né? Tem muita gente aqui. Que é o marido da... Da Glória Pires. Da Glória Pires, né? Ele veio fazer o procedimento com a gente. Tem muita gente daqui de perto também, né? O Guga. O Guga é uma figura, né? O Della Manche. O Guga é o esposo da Andy Mesquita, é? O Roninho, é. O Guga veio, tá com um tupetão. O Roninho veio, tá mais recente, né? O Della Manche. Então, assim, tem muita gente que faz muito contato, né? Doutor Anderson tem tomado uma proporção muito grande. Na capital, ele é bem valorizado, sabe? Muito procurada. É tanto que, quando a gente vai pra lá, a gente anda e, por incrível que pareça, as pessoas abordam, sabe? Ele é tímido. Sim. É, ele é bem, sabe? Ele é muito simples. Ele é uma pessoa extraordinária. Ele nem se deu conta, né? Assim, do tamanho. Não. Da proporção. Mas isso... Isso também não... Pra ele não... Não, não pesa. Não pesa. Não. Isso é maravilhoso. Ele faz o trabalho dele com muita excelência, né? É referência e naturalidade. Ele segue na busca incessante, sabe? De um procedimento... Do melhor procedimento, sabe? É uma pessoa, assim, que é digna de toda admiração. Ele é uma pessoa extraordinária. Eu sou suspeita, né? Convivo, mas eu sou a fã do mero um. E o dois. É, ele é incrível. É uma pessoa muito, muito simples. Muito humilde, sabe? Totalmente acessível. Sabe? Fora da curva. É. Esse é o doutor Anderson. Parabéns, parabéns, parabéns pra ele, pra doutor Anderson, né? Por ser essa pessoa, assim, simples. Essa pessoa que não deixou, né? Que a fama, podemos dizer, a fama subisse pra cabeça. Que é o que acontece com muita gente. Que muitas vezes nem chegaram na metade do caminho. Já começam a se achar demais. E aí, acaba que as coisas dão errado, né? E aí, ele não. Ele já tá aí no sucesso dele e nem se deu conta ainda. Não, não. Nem se deu conta. Nem é melhor que seja assim. Dessa forma. É melhor que seja assim, porque mantém. Como? É, ah, tudo. Não, é vida normal. Vida que segue. E tem que ser assim, né? Porque eu acho que quanto mais simples, quanto mais transparente, né? Verdadeiro, você vai mais longe. Mas é exatamente isso. É você não colocar o coração na matéria, né? Ali não é nosso. Não é pra gente. É tudo do Senhor. Eu já, eu vi, eu não sei se em um livro, mas em algum lugar eu vi essa frase. Se você foca no dinheiro, o dinheiro ele foge de você. Então, quando você foca em proporcionar uma transformação de vida, em pensar ali no outro, aí as coisas vão dando certo. Vão. É verdade. E aí o dinheiro é algo que é consequência. É consequência. Exatamente isso. Né? Você tá trabalhando, você tá se doando, né? E, consequentemente, você tá ganhando por isso, né? Mas aí você não, não, tipo assim, você não vai se deixar levar, né? Pelas circunstâncias ou pela fama, seja o que for, né? É que a gente nem, é não evidenciar essas coisas que são muito pequenas comparado ao que realmente precisa ser visto, né? É o que realmente é importante. Então, não adianta você colocar o coração naquilo que é terreno, né? Então, assim, a gente corre atrás, busca, faz o nosso, usufrui, né? Porque a gente batalha muito por isso, mas é não depositar o seu coração nisso, porque é pouco demais. E é tudo muito incerto, né? Hoje a gente tem, amanhã a gente não tem, a roda gigante existe na vida de todo mundo, né? Então, se você se prende àquilo, se você coloca o seu coração naquilo que é terreno, mais tarde você pode ter uma decepção e ter uma consequência, um problema, né? A longo prazo. Então, não é por aí. Eu acho que esse é o caminho. Muito linda essa base, assim, bem forte, né? Formada, assim, nos valores, formado ali na... Na fé. Na fé. Na fé. A gente cuida muito dessa parte, assim, né? Nós somos evangélicos, né? E, assim, a gente dedica tudo muito ao Senhor, né? Porque tem que ser. Na nossa vida, né? Na nossa rotina é dessa forma. Nós fazemos até... A gente se esforça muito por conta da agenda badalada, mas a gente sempre faz um culto, né? Uma vez por semana lá na clínica, né? Onde a gente lê uma palavra, entrega os nossos caminhos, né? Que ele nos ajude no direcionamento. Então, é por aí que a gente vai. Muito bom. Nayara, eu acompanhei vocês pelo Instagram, né? Participando de alguns congressos. Sim. O que é muito importante, né? Para as técnicas para desenvolver, né? Então, quando a gente vai nos congressos, né? Hoje eu vou, mas eu não participo dos congressos. Antes eu ia e participava dos congressos com ele. Mas hoje não, eu só acompanho mesmo. Mas é muito importante, né? Você vai, você vê muita coisa repetida, né? Porque o congresso, ele vai mostrando muita coisa que você já sabe, mas às vezes tem um bizu que faz toda a diferença. Porque às vezes também não sabe qual é a fase que você está... Quando é planejado um congresso, não é determinado só para uma pessoa. E aí não sabe o que é outra... Então, você vai e você pode ser que tenha uma parte muito repetitiva, mas aí tem aquela partezinha. Tem o ouro, né? A chavezinha. E tem a questão da troca de experiência com os colegas, que isso faz toda a diferença. Então, sem contar na visibilidade, né? Isso, o network que é... Exatamente. O network é fundamental, não adianta. Você vai, as pessoas ainda se deslumbram muito pelas questões do... Sei lá, de até onde você está indo, o que você está conquistando. Essas viagens têm muito peso também. Uma coisa puxa a outra. Exatamente. Eu... Teve esse último que você já foi, que foi tão lindo. Eu acompanhei, né? Que foi revelou. Inclusive, o anúncio da última gravidez. Isso, exatamente. Isso que eu ia falar. Que você anunciou a gravidez. São lindos. São lindos. A gente já foi para vários lugares. Cancun, Portugal, Panamá. Tu foi nesse também, foi, Samal? Nesse último? Nesse e no do Panamá. Do Panamá. Foi, a gente já foi... Geralmente, todos os anos têm. Esse ano, talvez, não tenha. Né? Ele conversa com o pessoal, improvisa aí uma língua nova. De alguma forma, é entendido, né? É engraçado. Ou acho engraçado e balança com a cabeça e dá tudo certo. Ele não entende nada, né? Porque ele fala, assim, aleatório, qualquer coisa e todo mundo, ah, fingindo que está entendendo e ele fingindo que está falando alguma coisa. E está tudo bem, né? E está tudo bem, né, Samuel? Nay, dá uma dica aí para quem está começando do zero. Não existe fórmula mágica. É a persistência. Idealize. Passe para o papel. Não desista. É persistência. Então, assim, vai de acordo com os seus valores, com aquilo que você acredita, com os seus princípios. Mas vão acontecer muitas dificuldades, isso é fato, né? Acho que todo negócio é assim, né? Cheio de desafios. Mas o negócio é exatamente isso. É você não desanimar, né? Com certeza, terão várias situações em que vão fazer com que você desanime, né? Com que você queira retroceder. Mas esse não é o caminho, né? É cheio de limitações, cheio de obstáculos. Mas se você seguir, vai ter um resultado. E você vai saber se realmente é aquilo e vai continuar. E Deus mostra. É ouvir, né? É se ouvir, né? É parar e analisar direitinho. É. Mas é isso. A resposta normalmente está na gente, né? Você sabe. Você acaba... Se você se permitir ouvir, você consegue. Né? E não desista mesmo. E é isso, empreender, né? Você ter coragem, você acreditar no seu sonho. É. E você... É por aí. Coloca o pé e Deus coloca... O chão. O chão. Essa frase é bem recorrente aqui no podcast, né? É, bem recorrente. É. E ela é muito real. Eu tenho aprendido muito aqui no podcast. Porque, assim... Toda semana, alguém traz alguma coisa diferente que me faz refletir. E aí, eu acredito cada vez mais que essa ideia do podcast, do Elas Pod, esse projeto... A força que ele está tomando, porque se eu estou aqui e eu sinto isso... Imagino quem dedica ali um tempinho para estar assistindo esses episódios. Mas assistindo ali de verdade, com o coração, extraindo o melhor de cada pessoa que passa por aqui e que sempre deixa uma contribuição. Eu assisto. E eu pego a minha parte. E, assim, acaba somando muito, né? Porque você vai vendo as experiências, vai vendo os perrengues, vai vendo as dificuldades que todo mundo vai enfrentando. E você vê que você não é... Que não é a única. Não é a única. Não é só você que está passando por aquilo, né? Mas que no meio de tudo, você sabe que aquelas pessoas que conseguiram chegar persistiram. Não desistiram, né? Então, esse é o caminho. Não tem fórmula mágica. Porque tem semana ou mês, né? Que o negócio não está bem, que você está desanimada. E aí você... A primeira coisa que você quer é desistir. Desistir? É. E aí, quando você ouve que uma outra pessoa também passou por algo parecido, também passou por um perrengue. E que ela não desistiu e que ela buscou ali forças e se reinventou e conseguiu vencer. Aquilo te dá uma força. Não, inclusive, quando você se vê em certas situações, é como aconteceu com a gente, né? Que ele saiu dos pontões, que era uma coisa fixa, certa, né? Então, assim, a gente tinha aquela certeza de que todos os meses ia entrar aquela renda. Então, de repente, ele saiu. E aí a gente se viu desesperado. E, assim, essas circunstâncias, elas vêm justamente, algumas vezes, para isso, né? Para fazer a gente ter um start, né? E, não, peraí, eu tenho que traçar... Então, se não está dando por essa via, eu vou tentar uma outra via. E se não der, eu vou tentar uma outra. Mas eu não vou desistir, né? E, no final, vai dando certo. E os caminhos vão sendo traçados. Exatamente. Muita coisa vai sendo desvendada, né? E, no meio da dificuldade, Deus aparece. E sempre tem algo novo para a gente. É isso mesmo, né? O que a Nair, dez anos atrás, diria para a Nair hoje? Vixe, meu Deus do céu! Força, guerreira! É, Samuel, todos os dias ele me liga. E aí, é sempre isso. E aí, guerreira! Força! Força, guerreira! É, por aí. Eu me orgulho de você. Eu me orgulho da pessoa em que você tem se tornado. Eu me orgulho da mãe que você tem construído, tem... Sabe? Eu acho, assim, puro orgulho. Eu não imaginei, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginei que Deus poderia me proporcionar tantas bênçãos quanto ele tem, sabe? Enfim, é por aí. Eu fico emocionada, sabe? Porque quando você faz um volta, né? No tempo que você vê... É por tudo que você passou, porque ninguém sabe, né? O que você trilhou até você chegar onde você chegou. Então, são muitos desafios. São muitas coisas, assim, que você para e diz, não, peraí. Mas valeu a pena. Valeu a pena demais. É isso. Eu tenho um orgulho. Hoje eu tenho um orgulho da mulher em que eu tenho me internado. Que lindo. Parabéns. Agora, nós temos um quadro novo hoje. Vamos ter uma com você. Meu Deus. Surpresinha. Um bate-bola do Elas Podes. Eita, meu Deus. Olha, não sou boa, não. Carla do céu. Eita, olha. Vamos na calma. Olha, a gente foi fazer isso. Foi no final do ano. Foi onde? Não saiu nada. Não saiu nada. Eu não trabalho sob pressão também, não. Juro a você. Não consegui. Lembra, nós fizemos um jantar de Natal. Carla do céu. E olha que desciúme. Deu um monte de dicas, assim, sabe? Não saiu, amiga. Eu indico. Então, vamos deixar passar. É, deixa para a próxima. Vamos deixar para a próxima. Próxima participante do Elas Podes. Já se prepara. Porque teremos um novo quadro. Exatamente. Não sai. Não sai. Não sai. Eu também sou assim. Me pegou sob pressão. Eu pânico na hora. Sai nada. Eu sou desse jeito. Eu ia sair só mesmo. É melhor. É melhor me deixar um pouco mais contida. Que é. Tá ótimo. Tá ótimo. Mas que bom. Que bom estar aqui. Que bom poder participar, né? E contribuir de alguma forma com um pouquinho da nossa história. É claro que a gente ainda tem muita coisa. Muita coisa, né? Em que a gente deixa guardadinho. Mas eu estou feliz. Ai, também. Estou imensamente feliz de finalmente te receber aqui, né? É. Porque estou aguardando há um tempão. Eu corri, gente. Eu corri dessa mulher. Mas eu corri mesmo. Porque por mais que não pareça, eu sou muito tímida. Eu, sabe? Não parece, né? Não parece. Não parece. Mas eu sou. Eu digo, Carla, pelo amor de Deus. Eu corri dessa mulher. Mas deu certo. Deu sim. Foi maravilhoso. Com certeza. Você trouxe uma contribuição gigantesca. Pra mim e pra todo mundo que está assistindo. Com certeza vai ser uma forma, né? De impulsionar. Aí muita gente que está começando. começando, que não acredita no seu sonho. E aí, quando vem uma história como a sua. E vai fortalecer, né? Fortalece. Vai fortalecer. Porque assim, quando você vai parar pra pensar. Eu acho que a maioria das pessoas que empreendem num ramo não começaram nele. Né? Então, se eu for voltar, né? A minha história de vida. Eu comecei muito nova, né? Fazendo, vendendo revista. Tem uma irmã na igreja. Irmã Fátima. E ela tinha uma distribuidora. E eu pegava a revista e vendia. E aí, comecei com essa venda de revista. E depois passei a fazer bordados. Não sabe. Não sabe. Era. Que interessante. E aí, eu comecei a... Eu acho muito lindo esse trabalho. Tudo que é colocado em prato hoje, vem muito do que você... Vem muito. Exatamente. Então, assim, eu comecei a vender as revistas lá da distribuidora da irmã Fátima. E aí, depois eu comecei a partir pra essa parte do artesanato, né? E aí, eu ficava... Fazia... Bordava, sabe? Uns vestidos pra formatura. Eu fazia os bordados. Desenhava no vestido. Pregava as lantejuras lá. E as coisinhas. Depois eu pintava as roupas. Eu amassava as roupas. Quando você pega aquelas roupinhas... É, tipo um tie-dye. Mas eu fazia com a bombinha de... De matar a moriçoca. Lembra? Aquelas bombas amarelas. Pronto. Então, eu botava a tinta ali. E aí, tingia as roupas. E ficava legal. E depois tinha aquelas roupinhas de musselino, que eram fininhas. E aí, chegou a moda das roupas amassadas. Não sei se você lembra. E aí, eu pegava aquelas roupas, torcia, amarrava, jogava na água quente. E aí, você estendia a roupa e ela ficava toda amassadinha. Amassadinha. Essa é a técnica, tá vendo? Eu não sabia dessa técnica. Hoje é tá aí, você era tá aí na hora. Menina. E aí, eu falava... E eu jurando que você começou a vida de empreendedora no transplante capilar. Depois dessa parte, eu comecei a trabalhar numa sorveteria. Na sorveteria que Tôsura, que ainda tem no centro da nossa cidade. Só que antes, eles tinham um ponto lá na 13 de maio. E eu trabalhei na produção de sorvete, picolé. Então, a gente botava lá os palitinhos. Depois, eu fui promovida lá pra frente. Então, eu recebia os carrinhos de picolé. Contava todas aquelas moedinhas, distribuí. Então, aí já é um cargo de confiança, né? Porque pra você receber o pessoal, despachar os picolés. Sim. E aí, pronto. Aí, depois, foi... Eles montaram o primeiro quiosque. Lá na rua. Lá no centro, onde tem. Só que era um quiosque bem reduzido. E aí, fazia a venda dos sorvetes lá. Depois, com o passar do tempo, meus pais, eles sempre foram... Sempre trabalhavam nessa questão política, né? No município. E aí, eu comecei a trabalhar e fazer a faculdade de enfermagem. E aí, eu trabalhei no CRAS, no PAX, né? Que eu amo demais as minhas meninas. Aí, depois, fui pro posto do Bom Sossego. E aí, depois, entrei na UPA. Aí, da UPA, foi quando a gente começou a arquitetar essa parte desse projeto. E aí, a gente começou nessa parte de transplante. E hoje, estamos aqui, nessa parte de meia de gestão, com a parte prática, né? Quando a gente coloca, realmente, a mão na massa lá no nosso espaço. Exatamente. Então, todo aquele trabalho manual ali já era praticando, né? Tudo contribuiu. É tanto que, quando eu comecei a fazer as implantações e tudo mais, né? A gente treinava até a extração e tudo. Então, assim, a precisão, eu lembrava das lantejolas que eu colocava. Porque você precisa ter ali uma certa precisão na hora, pra você não perder as unidades foliculares. Então, assim, uma coisa vai levando à outra. E tudo soma, né? É como eu disse a você, eu acho que hoje, muitas poucas pessoas estão no seu negócio, onde foi o seu ponto de partida. Então, é por aí. Não foi diferente comigo. E não foi diferente com você. É interessante que hoje algumas pessoas falam, porque como eu sou formada em Direito, já me formei também em Pedagogia, antes do Direito. E as pessoas falam pra mim, mulher, mas tu fez uma faculdade de Direito e tu não serviu de nada. Fala assim, não serviu de nada. Me serviu. Serviu muito, me serve, contribui muito na minha vida, em matéria de conhecimento. E eu sei que em algum momento eu ainda vou me utilizar muito disso. Sem falar no network que eu fiz na faculdade. Então, assim, hoje eu sou convidada para palestrar na UAB Bahia, graças às minhas amigas que eu fiz na faculdade. As minhas professoras, eu fui convidada por elas, porque o network. Porque, então, é isso. Nada que você faz na sua vida é em vão. Você vai ver que lá na frente você estava sendo preparada para a UAB. Exato. E nós temos um marketing. Nosso marketing está formando Direito. Agora, a paixão dele é marketing. Mas descobriu no meio do caminho não, né? Já tinha iniciado o Direito? Foi no meio do caminho. Ele já tinha iniciado o curso e aí ele veio trabalhar com a gente. Ele sempre foi muito bom nessa questão de vídeos. Depois você vem para cá, viu? Mas é no dele. Enfim, ele começou nessa parte. Ele sempre foi muito bom em vídeos e tal. E aí a gente não podia ficar. Hoje, o doutor Anderson tem um marketing invejável. Às vezes, a gente viaja, leva ele a trabalho para os congressos. Porque é claro que ele aproveita também, mas ele vai a trabalho para fazer os vídeos, as edições e tudo. E os profissionais, os colegas médicos dele ficam todos, sabe, querendo. Porque qual é a empresa? Que empresa é essa, pô? Mas ele é muito bom. Enfim, mas ele hoje está concluindo a faculdade de Direito. E trabalha no marketing da gente. Mas assim, é. Mas aí optou por finalizar. Isso não quer dizer... Exato. Isso, que você pode colher frutos e algo que contribui com o conhecimento na sua vida. É, com certeza, sempre tem alguma coisa em que, de certa forma, você acaba vinculando, né? E é isso. Foi muito bom, viu? Que bom. Agradeço mais uma vez por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, viu? Por quebrar alguns tabus embutidinhos aqui na moça. Você viu que não é um bicho de sete cabeças. A gente nem lembra aqui nessas câmeras aí, quando começa a conversar. Porque aqui a gente não usa roteiro. A gente não utiliza roteiro, então... E fica tudo muito mais leve, né? Mas eu acho que isso não era só uma questão... Mesmo em mim, tá? Faltou a mamãe. Oh, Jesus. Mas eu acho que essa questão também não é exclusiva minha. Eu acho que muita gente, né? Fica com receio. Todas, todas. Eu acho que a que estava tranquila aqui, que ela é tranquila por natureza em tudo, é Patrícia, né? Porque a Patrícia tanto faz... Patrícia dá aula, mãe. É, Patrícia dá aula. Mas, assim, quando a gente pensa... Porque hoje, assim, é muito complicado. Até pra mim, porque, assim, eu apareço muito em stories, mas é difícil, é diferente você estar ao vivo. Eu participei de algumas lives, mas nunca sozinha. Então, no momento que, pra mim, iniciar aqui, o podcast também não foi tão fácil, né? Eu, os primeiros, eu ficava muito tensa, principalmente na hora de começar. E depois eu achava que eu estava perdida no caminho. Os cinco primeiros dias são terríveis. Mas, depois você vê que... É, não, flui, né? Que flui. Tudo flui, porque você tem que mostrar a verdade. Então, é só falar. Como estamos... É um pod especial para o Dia das Mães, então... Deixa uma mensagem aí para as Mães. Ai, eu acho que, assim, a maternidade, ela é um dom, sabe? Ela é sublime, ela é, sabe? Algo inexplicável. Por mais que eu pare aqui e tente trazer inúmeros adjetivos, eu nunca vou conseguir explicar a dimensão que é a maternidade. E é assim, ela é extremamente desafiadora, tanto quanto várias outras coisas, mas a gente passa por vários momentos, né? Tem momentos em que nós é que somos e estamos fragilizados, em que a gente precisa de suporte. Mas, de uma forma geral, assim, a maternidade, ela muda você. Você é uma pessoa antes de ser mãe e depois que você passa a ser mãe, você é outra pessoa, completamente diferente. Então, tudo se renova, tudo se transforma. Hoje eu me sinto uma mulher muito mais poderosa no quesito de força, né? Depois que eu me tornei mãe. Então, assim, dizer para todas as mães que elas são, de fato, guerreiras, né? Tem um peso absurdo e nós somos muito vitoriosas por isso, né? O fato de você gerar, né? Mesmo que você seja uma mãe que tenha um filho adotivo e tudo mais, mas se você for voltar, né, para o contexto da... Desde a fecundação, até quando você ganha neném. E aí entra aquele outro desafio, que é você criar um filho, né? Você vai... Você é responsável pela contribuição da formação de caráter de outra pessoa. Então, assim, é um valor inestimável. Parabéns a todas as mamães. Parabéns, mamães. Que mensagem linda, Nay. Muito obrigada por mais isso. Ah, muito obrigada. Um feliz dia das mães, para todas as mães, especialmente para a minha... Para a nossa. Ai, mãe, te amo. E é isso, finalizamos, né, Abraão? Obrigada por tudo, viu? Mas antes... Isso. Deixo o arroba da Terapi, do SPA. Com todo o prazer, gente. Por favor. O arroba da Terapi, né? Que é arroba... Terapi Médica ao Centro. Terapi Médica ao Centro. Terapi Médica ao Centro. Terapi Respa. Arroba do Dr. Anderson Lima, né? É o meu, né? Dá a humildade. Arroba na Era Nascimento Zero. E mais algum? E o da Bendita Cabana, né? E o da Bendita Cabana. Oficial. Isso. Bendita Cabana Oficial. Mas, mais uma vez, muitíssimo obrigada por tudo, né? Pelo acolhimento. Próximas meninas. Não tenham medo. É muito bacana. E já venham preparadas para o... Para o novo quadro. Bate-bola. Boa sorte, tá? Mas eu vou pegar leve, garanto pra vocês, viu? É, Carla é suave. Já clica aqui, né? Dá um joinha aí pra gente. Se inscreve no nosso canal. E compartilha aí com pessoas que vocês sabem que precisam assistir o podcast. Que é sempre maravilhoso. É sempre uma contribuição. É sim. Tchau.